e aí pessoal tudo de boa que alguém falando que ela era sejam todos bem vindos a mais um vídeo bom galera mais um vídeo que eu aqui dessa vez eu entrei pra vocês o que é de do yang zing metal metal que metamorfoses o deck ele ainda está em teste está eu ainda estou mudando algumas coisas nele estão coisinha e outra coisa ali mas eu já enrolei demais para trazer o vídeo pra vocês e eu tô meio que dedicando todo o meu tempo livre no mortal kombat e e aí eu não tô acompanhando muito eo guio eu gostaria de fazer um vídeo que eu tava comprando um pouco eu acompanho pelo facebook está em algumas coisas que eu não ficar totalmente desatualizado queria gostar de fazer um vídeo sobre o treatode para vocês para quem não conhece o treatode é o nosso queridão porra e o pro tá me tirando né pessoal peraí então pessoal gostaria de fazer um vídeo comentando um deck do treatode para quem não sabe essa carta é muito maluco aqui então eu quero fazer um vídeo de um deck sobre ele beleza mas eu ainda não tive tempo então quem quiser dar uma ajudada aí me falar qual deck é tá abusando do treatode né eu sei do eu sei do mer meu e eu vi dizer que alguns riram também tava usando ele eu preciso eu preciso dar uma pesquisada né mas quem quiser dar uma ajudada aí que eu quero trazer o treatode para vocês pelo menos até o final do mês de agosto um deck com ele né eu ia comentar o spoiler completo do vídeo de dark illusion mas eu decidi que não vale a pena eu não vi nenhuma carta lá que me que tipo meu deus vai impactar o yugioh não vi nada disso então é uma coisinha ali outra coisa ali mas enfim não vi nada demais comparado do que o chininho victories por exemplo né não vi não vi nada demais eu não sei que eu tenho deixado passar uma carta outra eu não cheguei a ver todas as cartas mas assim né vamos lá então a 2 metamorfose civil bridge 2 metamorfose ghost flame 2 metamorfose gold driver 2 metamorfose metamorfose estelerem 2 maxi 2 jantos desculpa 3 jantos 3 zephra 2 suani um bixi 2 biam 3 chen light of the yang zing painful decision duas yang zing patch uma metamorfose fusion obstate goblin sou charge uma twin twister e uma dark óleo duas metamorfose combination duas nino branch of the yang zing solen one gun zing creation e duas solen snotice né na solen strike um metamorfose adamante um nirvana height paladin trichula ignister yazi belze vojogre yuchi maya kaufeng crystal wing ômega 3 baxia e um de long e orange of the yang zing sai de uma dark óleo duas trinta e seu terceiro maxi ou de eyes metal bust dragon coloquei aqui só pra né passo passo mesmo eu tava pensando tentando pensar se ele seria bom contra qual deck porque o efeito dele é que seu panente não pode ativar efeitos de monstros durante a battle face então ele é útil contra o cosmo me promete é ok um dante três flotting ghosting shell blossom ou ghost whipper e winter cherries três estenol e três magic deflector vamos lá eu já postei os duelos do yang zing pra vocês pra você assistir é só clicar no caso que tá aqui em cima eu não tenho muita coisa pra falar então esse vídeo promete ser um pouco não promete ser longo né tenta ser mais breve possível basicamente pessoal é o objetivo é você ter um metamorfose e um ang e um yang zing pra você poder por exemplo vamos supor que você tem um estelerem e o bixi e aí você coloca o estelerem na pêndulo zone usa o efeito dele destrói o bixi busca seta trap né a trap e o efeito do bixi traz o yang zing do deck e aí você traz o jantou desculpa e através dele que você faz os combos né o efeito dele é o seguinte se você controla no outros monsters cards você pode descartar 200 em casa da sua mão especial são um yang zing monstro do seu deck com 0 de ataque e o yang zing monstro do seu deck com 0 de defesa e aí a partir disso cara você faz os combos você faz jantou invoca zephra e outro bicho e aí com jantou e zephra faz faz baxia baxi embaralha as cartelas do oponente destrói o yang zing que traz outro do grave e aí o yang zing destruiu traz outro deck basicamente você faz combos e é um deck extremamente interessante você ser o primeiro na verdade é um deck você praticamente obrigatório seu primeiro né porque tem muitos manejos de quebrar esse combo então é ele é um deck que ele é muito bom para o começo do jogo mas do meio para o fim ele não ficava muito bom e aí eu tentei fazer o que eu tentei colocar adaptar ele para ele ficar para ele ser não que ele seja bom no meio para o fim de jogo tá porque se você não abre com combo é complicado né não é como se você conseguir se lidar com o dark destroy coisas assim então tipo assim deixa eu dar um exemplo e aí então eu quis adaptar o deck para ele ser pelo menos razoável para o meio ao fim e aí que eu comecei a colocar o yang zing creation essa carta é muito boa cara eu me surpreendi usando ela e as cálter nem as duas só no strike e a sala de ordem em vez da terceira nene branches né o que mais coisa pra falar deixa eu pensar a terceira nene branches seria bem interessante eu sou galera como faz um tempo que vocês daqui não tô me lembrando certamente agora mas eu eu fiz muito testes com ele cara muitos muitos testes do elei horrores contra blue eyes e o deck tava se saindo muito bem eu tava gostando bastante né sou chard extremamente maluca nesse deck é tipo abrir sou chard praticamente ganhou o jogo é chega a ser ridícula nesse nível é tipo sou chard no blue eyes né maxi aqui é sempre bom ter porque quando você for o segundo você tiver contra um ba ou um blue eyes por exemplo seus maxi e ver se ele não parar ele você vai puxar as cartas e puxar interessante que você pode puxar um da arqueole pode puxar sou chard mesmo puxar outras coisas e o que eu tenho para falar mesmo aqui é a escolha da tens for decision galera é porque olha porque parece eu já abri sem com zilhões de anos e nenhum metamorfose metamorfose para buscar os metamorfose galera trepe tem que morrer sem mais história trepe busca metamorfose só que a eu queria de ter um jeito de buscar ele no meu fit turno não é como se eu pudesse colocar três vezes estourar trepe ele só história um caso fez seu e aí eu lembrei da pinche for decision que eu mando um level quatro lojas normal monstros e metamorfose são normal monstros para o cemitério e possa adicionar um metamorfose do deck para mim amor o último é uma coisa que eu não busca voo flame né voo flame mas o ataque dele é interessante e o level dele também é bem interessante no level 7 dá para fazer umas coisas loucas aí que se leva então é interessante usar ele cara por isso que eu vou usar os dois de casa entendeu por exemplo se quiser buscar o estelerem eu os penso decidi uma no estelerem pro greve buscou foi na penula basicamente para melhorar o sumo é para poder dar mais chance de você fazer o combo no seu primeiro do combo no os combos no seu primeiro turno o pistache goblin também é para a mesma coisa o que que eu tenho para desfalar galera não tem muita coisa para falar eu vou eu coloquei os duelos eu coloquei o card aqui em cima do duelo para vocês e vocês vão ver cara esse deck que é ação pura você faz joguei esses meus combos beleza joguei não fui meu não fiz meus combos e foi massacrado fazer o que basicamente isso claro que como os anos inicia alto invocam né quando eles morrem você tem mais chance de ter mais acesso né a creche é uma carta muito boa eu pelo menos na maioria dos duelos que eu joguei e ativo creche o oponente fica meio receoso ele tenta tirar ela de qualquer jeito que enquanto a creche estiver no campo você vai invocando em zing e vai invocando em zing e vai invocando em zing e vai invocando em zing por exemplo você tá com a creche e o xien xien morre ele triga e a creche também e aí o xien traz o jantou e a creche traz o zephra e aí no próximo turno você já não pode fazer um sim para o level 8 deu ela é muito forte o custo dela que com ela ativada você não pode colocar monstro desse deck não sei de cinco tipo foda-se só tem o doidão da fusão aqui o metamorfose da amante por causa da da metamorfose fusão que eu achei até interessante reservar um espaço nesse papo 1 eu ainda não decidiu que eu vou fazer a respeito e o leve dele me interessa porque é que eu tenho cinco né então deixa eu ver que é mais eu não tenho muito que explicar cara e guia é só usar um metamorfose para explodir um zinho para o que adiantou poder usar você tem que o você precisa de muita carta né por exemplo você precisa de um metamorfose um yang zing e dois outros casos e dois em zing praticamente você precisa de quatro cartas para como funcionar se você abre primeiro com 5 é porque porque é você tem que ter metamorfose e galera eu tô supondo que você tem metamorfose eu tô falando metamorfose suponha que você não abre com jantou se você já tiver o jantou seus como já tão anunciado uso jantou descarta os dois bichos lá e faz as loucuras beleza o a partir do meu que eu vou fazer interessante porque você certa trap e você pode usar bacia na desculpa você certa trap e aí no próximo turno você história trap e certa outra trap e a trap de buscou tu metamorfose eles são pêndulos então eles ficam de voltando voltando e pêndulo para isso em grosso mais maravilhoso e melhor ainda que o zephyr yang zing ele é escala 7 então ele serve para invocar os metamorfose também e como ele é level 6 os metamorfose escala ele vai ser um level 8 o queridão aqui é 6 dá para trazer ele de volta na pêndulo zona desculpa que quando ele é pêndulo sumonado você pode buscar uma yang zing spell trap do seu deck para sua mão então basicamente é isso cara não tem muito segredo um jeito é ver como é que esse deck vai sair algumas pessoas já me falaram que tem um yang zing monarca tem yang zing spiroide tem um monte de bicho eu decidi trazer os metamorfoses primeiro porque eu tava muito afim de te olhar de perceber como é que funciona as metamorfoses e cara é interessante mano você como eles são pêndulo você pode fazer o ig nisto e eu ia estar uma casa extremamente maluca então cara não deixa de ser interessante sério mesmo vale a pena eu ouvi dizer que tem um deck novo não seja não sei se é novo isso é porque eu como eu disse eu tô meio desligado doce de lá que é o abc né abc que tem um bicho que chama abc é o queridão aqui ó não é o queridão aqui não é esse aqui ó esse aqui é o queridão do abc eu quero fazer um eu vou fazer um vídeo comentando o deck que envolve ele porque é uma carta boa essa carta é muito forte tipo ela é louca essa carta é bem muito forte forte e essa aqui eu não conheço E aí 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 e tá essa carta também é muito forte muito forte muito forte nossa casa cacete essa carta é daí esse aqui é forte esse aqui esse que nega qualquer coisa de curtir descarte tem 4k de ataque para invocar ele é fácil preciso do abc dragão buster e do x bronze e dragão pequeno um acho que não é não viu eu lembro desse tipo de dragão que ele é aquele cara do caiba não é confusão caiba ou é um bicho novo também o que isso vai vir na estrutura deca do caiba a fusão aqui ó esse aqui ó é esse aqui ó é mas ele não é ruim não eu não galera eu vou perceber qual foi sair o suporte para união eu sei que os nossos material se buscam em busca do greve eu vou buscar do deck eu tô fazendo o quê para ser um deck bem interessante e eu também tô querendo trazer para vocês um deck que usa o triatode porque já passou da hora de comentar essa carta né eu comentei no spoiler completo mas eu não comentei ela do jeito que eu queria comentar basicamente esse viado aqui se recicla porque o efeito dele é tipo você pode você pode você tem que mandar um monstro água para negar uma carta mas ele pode ser mandado extra deck então você usa triatode manda triatode triatode usa o efeito do greve dele de volta e ele volta entendeu é um loop e isso é extremamente forte cara eu preciso fazer um vídeo depois eu vou fazer um vídeo eu vou mandar um vídeo assim cartas ridículas que a condom criou e vou e vou e vou listar vou listar pelo menos umas 10 caça vídeo vai ficar bem divertido eu vou montar aí para vocês até o final do ano eu pretendo se lançar esse vídeo aí para vocês né talvez é eu acho que vou deixar esse vídeo para novembro com a chegada de 29 né enfim pessoal é isso o vídeo ele ficou pequeno mas é porque eu não tem muito que comentar e guine é basicamente essa e eu não vou comentar carta por carta porque vocês vão querer me matar se eu fazer isso né enfim então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo lembrando que a guine é basicamente essa massa é ela envolve o delong e a nene branches porque no combo você invoca o delong e o delong que busca a nene branches se você fizer o combo certinho você tem duas da trap colter e mais yang zungs no do campo e pêndulo e o seu cliente tomou no cu bastante isso mas nem tudo são flores né como eu disse ele quando eu peguei ele é tipo eu fiz ele lá direitinho essas coisas percebi que ele era um deck bem ruim não chegava na metade para o meio de fim de jogo ele apanhava demais por exemplo se eu não fizesse o combo no primeiro turno e meu aparente estava de cosmo um deck bem punitivo tipo borrar bis eles não perdoavam né para quem não sabe a beatriz é maluca beleza só isso que eu tenho um pouco para comentar foi até uma das escolhas de colocar o maxi eu tô começando a colocar mais sem praticamente todos os decks eu tenho aqui sim cosmo tem mais sem be a eu tenho que ser porque você é forte cara ele é maluco ele só não é muito válido contra pêndulo mas o resto ele brilha e enfim pessoal é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo o vídeo ficou meio simples eu acabei demorando para caralho para trazer né para terminar isso não mas é porque realmente eu não tenho muito que falar e calma relaxem que ainda vou trazer mais em cima para você está eu pretendo da delineza monarca pelo menos porque um cara lá da nexus falou comigo que ele é bem interessante ele até me mandou um vídeo eu dei uma olhada mas faz um tempo que eu não tô lembrando direito mas os yangzins vão voltar tá isso aqui é só uma base tá você pode fazer você faz o deck do jeito que você quer se eu quero é uma base isso aqui é uma base beleza eu ainda tenho muita eu ainda tenho algumas coisas que eu pretendo mudar nesse deck talvez algumas coisas eu talvez eu mude talvez porque é assim galera às vezes você pode fazer uma base acordando de fosse não precisa de estar meio em zinho e aí eu olho eu olho para só ele não me fala assim porra só no nome tô achando que não dá mais e eu vou e tiro e coloca outra coisa entendeu mas quando eu faço eu fizer uma mudança uma mudança drástica no deck eu trago outro vídeo para você está podem ficar tranquilo mas não mais é isso o o de long só chega em novembro para gente aqui né no i9 que só chega em novembro então por enquanto o deck é o cg mesmo e é isso bom pessoal é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou do vídeo por favor nem se deixar o seu like para ajudar a ligação do vídeo e do canal as redes sociais do canal se encontra na descrição do vídeo se você é novo no canal e gostou do vídeo nunca perdão os conteúdos não esqueça de se inscrever no canal beleza pessoal eu vou ficando por aqui muito obrigado a todos até mais valeu e tá louco o aparecimento g2a g2a compra e venda de jogos baratos link na descrição